Mas ainda o jogo tá muito aberto, a equipe do Rexona tá melhorando a cada ponto, precisa ter um pouquinho mais de paciência. Olha a bola na saída, pega a Fofão! Quem bateu foi a Raquel, quem pegou foi a Fofão, 19 a 15. Olha o Minas, hein? É, um erro de cobertura, né? Porque essa bola tava fácil aí, ó. Quando ela volta aí, faltou um pouquinho mais de atenção na cobertura, é o que o Griner cobra das suas jogadoras, que era o momento de recuperar e rejogar a bola. 19 a 15, 4 pontos é vantagem, partiu o saque, Dani pegou, Camila tenta de segunda, Fofão esperta ali, de um soco na bola, jogou pro alto. Olha a Camila, vai na China, pegou! Pegou a Louga! Pega a Louga! 20º ponto, 20 a 15. Na sequência, logo depois do feminino, você vai acompanhar o Ubra e Palmeiras, com João Guilherme, Marcos Inícius e Luciano Calheiros. Mais um do masculino, mas um grande jogo. A Val tá voltando. 20 a 5, 20 a 15, 5 pontos é vantagem, vai sacar a Elisângela. 2 a 1, Minas. Olha o saque. Camila. A Raquel de novo, pegou a Elisângela, e pegou a Elisângela, Fofão. Ela vem do fundo, vem de trás. Que balada da Elisângela! Com muita potência, 21º ponto, 21 a 15. Daqui a pouco, Ubra e Palmeiras ao vivo, exclusivo do Sport TV. Imagina só os play-off. Tanto no feminino, como no masculino, teremos muita emoção pra você. E o Sport TV vai mostrando os principais jogos. Elisângela. Camila. Bateu a Ju, pegou a Fofone, mais uma ótima defesa. A disputa ali, e a invasão da Raquel pelo alto. 22º ponto. Acabou se precipitando a Raquel, 22 a 15. A três pontos de devolver a derrota do primeiro turno, quando perdeu por 3 a 1, lá em Belo Horizonte. E depois de toda aquela bronca, o Hélio Griner resolve apostar de novo na Fernandinha. Tá voltando ali a Fernandinha, 22 a 15. Lá vem o saque da Elisângela, mas agora a situação já é terrível pra equipe do Ricksona. Elisângela. Bom saque. Fernandinha. Senta a China. Pega a Loga! Você mantém o seu volta ali pra Loga, Maracanã? Ah, com certeza, a melhor jogadora da partida. Fez a diferença no bloqueio, no saque principalmente, no seu ataque, né? Agora até o momento foi o sexto ponto de bloqueio. Na partida foram 14 pontos de bloqueio. Foi aí a diferença do jogo. A equipe do Ricksona tentou lutar, brigou, lutou. Do começo ao fim, mas a categoria do MRV, ele é uma equipe muito mais superior e tá de parabéns, merece essa vitória e vai levar vitória hoje. Olha a Camila levantando, bola longa, batida, Raquel também fazendo a diferença mais uma vez. 23 a 16. Então a Delizia já tá passando ali pro representante da CBV, né? Que a Loga, se terminar assim, com 3x7 a 1, a Loga será a indicação do Domingos Maracanã pra receber ali o troféu. Viva a vôlei. Exatamente. 25. 25 minutos de jogo nesse set. Raquel pra bola. Ela força, a Loga passa. Lá do outro lado, o bloqueio pegou. Raquel, marcando o ataque do Minas, 23 a 17. Na regra antiga, Maracanã me contou uma história aqui, num jogo, ainda no Juvenil. Tava 14 a 1 pro time dele. E o adversário conseguiu virar e fechar em 14 a 16. Agora, 23 a 17, Maracanã, com a nova regra difícil, hein? Acontece, olha aí, ó. Olha, Raquel. 23 a 18. E já aconteceu num jogo... Com o BCN. Com o BCN e o MRV, 24 a 17. Ninguém imaginaria que aconteceria aquilo. E o MRV foi lá e venceu o jogo. Acontece, né? E o Rizola não quer que isso aconteça, né? Por isso acaba de pedir um tempo técnico. Não perde, não perde a agressividade no jogo. Quando nós voltamos, tá olhando pra lá de lá. É aqui, encantar, o jogo mudou. Então não perde, fica longa, mas ela tira a força pra jogar na frente. Fica bem longa, bem longa. Você tá deixando cair na mão dessa sábado, entra na mão dela. Só na velocidade no teu braço, tirando pra paralela que você pega ela. Vai. Boa aventura. É isso aí, tá bom. 23 a 18, é o placar. Passamos de 27 minutos. Raquel tá no saque. No último, você viu o que aconteceu ali, né? Tocou na fita, desceu de uma vez. E o ponto do Rixona. Daqui a pouco, João Guilherme marca os inícios. Luciano Calheiros, Umbra e Palmeiras ao vivo pra você. Raquel. Solta o braço a Raquel. Olha, fofão, pra eles. Ângela, que bola, Dani pegou de forma sensacional. Fofão, Andrés Delamorais. Empurrou ali a Ângela pra marcar no ponto do MRB. 24 a 18. Tem o Matt Point e o MRB Minas. A Ângela tava desligada nessa bola, hein? 24 a 18. Pode fechar agora, Logan vai sacar. O nome do jogo. Lá vem a Logan. Segura, Logan. Jogou uma barbaridade até aqui. Partiu a Americana no saque. Dani passou. Camila chegou a sassar. Olha a batida. Erika levantou o Vopone. Pintou a chance do contra-ataque. Bateu. Não passa essa morda longa. Não foi desta vez. 24 a 19. Temos 20 horas e 5 minutos. Já daqui a pouco o vôleibol masculino. Ao vivo e exclusivo com João Guilherme. Com Marcos Inícios, Luciano Calheiros. Vai sacar a mal. Aqui já passamos de 28 minutos de jogo nesse quarto sete. Vopone. Olha a chance. Olha a chance. Erika tirou demais e botou pra fora. Não foi desta vez. 24 a 20. Val pra mais o saque. Já partiu o saque. Olha o erro, hein? Olha o longo da Vopone. Anda acontecendo de tudo no vôleibol feminino. 24 a 21. Vizola tá deixando. Vizola tá deixando. Tá voltando ali a Elisângela. Quase 30 minutos de jogo no quarto sete. Tem mais uma chance. O time do Minas, hein? Ainda acredita o torcedor aqui do Tarumã. Val sacando. Val sacando. Elisângela passou. Ombro e Palmeiras com o João Guilherme, Marcos Vinícius e Luciano Calheiros. Fique ligado. Esporte B. O canal campeão. Ele pode fazer a entrega direto aqui já? Tá.